Música Presidente da República, Rússio Pesig, processo alalás de investigação, membro, nebe Rússio, ouçam, com a família fugitiva, Arnolfo Tevesh. Presidente da República, Rússio, com a Polícia Científica e Investigação Criminal, ato processo alalás caso de investigação, membro Pesig, nebe Rússio, ouçam, com a família fugitiva, Arnolfo Tevesh, Lihúsi, WhatsApp, Presidente de Ramos Horta, considera, a halocrefere, halofoerona, timor-leste, nenarangia, mundu. Itarona, e a mídia, a mídia social, elemento Pesig, e da Rássica, telefona, falha, senhor, Doutor, Lihúan, o Zossan. E há espera que o processo e a investigação com a doce foi Completa ou não, Há-lo Itania Naran At, Há-lo Pesik Nian Naran At, Itatutama Acian, Cooperação e o setor, Incluindo Cooperação Polícia, Cooperação Antiterrorismo, Mane Londres, E afinal, Elemento I da Pesik, Há-lo Guadonê, Há-lo Guadonê, Investigação, Estamos dão a barra, Investigação, não é, então não crou um resultado. E até tem investigação, Investigação, Luba Guadona, Há-lo resultado. Se a Pesik tem que ser Há-lo investigação, Há-lo trabalho, Há-lo de força e resultado, Há-lo público, Também dané violação grave, Há-lo Guadonê, Há-lo Guadonê. Há-lo Guadonê, Nós temos aqui, nós temos aqui, mas nós temos aqui, 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 agora, nós temos violação grave, regra de disciplina polícia, que nós temos que morrer, morrer e terá o arrago, nós temos que investigar o ramadinho. Nós temos aqui, em uma ocasião, deputado de Sira Jussi do Parlamento Nacional, em Jussi da Comissão B, sobre asuntos de segurança, que o Ministério Público não se investiga profundamente sobre o processo de lei sobre o Raya Timor-Leste. Lucio Nameral, Adérito Ximenes, XMN.